Estamos aqui mais uma vez com o lobisomem pidão. E ele vai cacetar todo mundo aí com a build no skillet, né? Sabe como é que é, mano? O único problema, velho, é que tipo, o que acontece? Eu não sei por que tá acontecendo isso agora, mas quando eu ativo o haki, mano, ele fica brilhando, ó isso. Todo errado, cara. Todo errado. Aí é o formato do lobisomem que dá pra entender. E agora o resto aí é... Que nem uma lâmpada, né? Fica como uma lâmpada mesmo. A skin é grande ainda, então fica brilhando pra caralho. Vou lá pra fazer o seguinte, então vou lá pra ilha de... É, da Big Mon, que tem uns dois lá na ilha da Big Mon. Tem uns dois caras voando muito alto, velho. Eu não sei por que os caras tão voando muito alto lá, mas tudo bem, né? Eu tô voando alto. Ó, o cara de script aqui, ó. O lobisomem pidão não tem, não tem... Não tem pena de script não, tá? O lobisomem pidão é poucas ideias. Até script o lobisomem pidão lembra. Nem script o lobisomem pidão perdoa. Não é pra perdoar script mesmo. O lobisomem pidão nesse lado é bom. De resto é ruim. Ó, tem um cara aqui em cima da bagulha da Big Mon. Não sei se tá de pp1, vamos entrar aqui. Sumiu! Ah, velho, na hora que eu entrei o cara sumiu, mano. Ai, 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 ai. Não gosto. Aí eu não gosto, velho. Aí eu não gosto. Tem outro aqui que eu acho que tá de script também, ó. Rapaz, mas a ilha da Big Mon devia ser chamada a ilha do script, hein. Só dá, maluco, no script. Não sei de nada. O cara voando muito alto. Da ilha da Big na ilha do... Do... Dos bone lá. Olha esse script do cara. O cara voa muito. Tipo, ele mata o bicho e ele sobe. Nas alturas. Vamos esperar aqui, ó. Acertei um. Dois. Três ataques. Quatro. Ai, eu uso a sua guitarra radical. Será que ele leva stun ou ignora? Toma, matei. Eu quase matei o leão do grauzinho em 25. Deixa eu adivinhar. Ele fugiu no grau. O leão do grauzinho em 25. Leão do grau fugiu. Fugiu no grau mesmo. Tem um cara lá, leão gremi. Leão gremista 25, mano. Esse daí é o brabo. Ô, vou matar o giga-shed aqui. Tá de script. Eu vou lá naquele leão gremista ali pra ver qual é a dele. Vamos dar uma olhada ali naquele leão gremista. Tá, cheguei aqui. Vamos dar uma olhada. Eu não sei se tá de PP ativado. Vamos testar se ele tá de PP ativado. Agora. Bum. Tá de PP ativado. Ai, vai morrer pra caralho. Lobisão Pidão não perdoa não, parceiro. Lobisão Pidão é poucas ideias. Agora que o Lobisão Pidão tem açouguita, ele vai usar de qualquer jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Infelizmente. Infelizmente a morte já é certa, já. Se você topar com o Lobisão Pidão, a única coisa que você pode fazer é orar. Orar pra ele te perder de vista. É, porque se ele te pegar de vista, vai ser só me der. Se ele apenas me der pra apoia, mano. Você tome cuidado. Droga, droga. Cara, o cara tomou o C da... O C da Bagui... Morreu. O cara tomou o C da Electric e continuou no chão de boassa. Nem subiu, nem nada. Ó, o cara. Ignorou. Outro servidor aqui. Tem dois maluquinhos ali na cliente já. Vamos nesses dois ali mesmo. Vamos ver qual dos dois está de PP ativado. Vamos nesse Hertz. Sei lá, aqui. Está matando o H-Boys. Vamos ver qual é dele. PP ativado. Eu gosto. Eu gosto. É Shark. É Shark e Ice. Você tem... O Stun da Sugita. Ó, não pegou. Que mentira. A Sugita não funciona pra mim, mano. No caso, só funciona pela Osampidão. A Lapada é forte. Ativou a desgranar o bagulho de novo. Nossa, é muito... É muito forte. É muito forte. Cara, é. Você soca demais o teclado e é GG. Acabou, tá ligado? Não tem conversação. Não tem nada. Principalmente que agora está com a Soul Guitar, né? Que é essa build geral que acompanha, né? Quando eu estou com, né? Com o Lobisome Pidão. Agora que está com a Soul Guitar, então... Meu Deus do céu. Fica imbatível essa build. Chega a ser ridículo. Eu gosto. É, ó. Falando. Olha que bagulho fácil, velho. Ridiculamente fácil. Me ferrei, amigos. Ridículo, cara. É ridículo demais, mano. Pelo amor de Deus. Que build ridícula. Só não é mais ridículo que uma build aí que os caras puxam, né? Pra uma dimensão lá e depois saem e ficam usando a sorrita logo em seguida. Não, cara. Ficou no meio da água. Provavelmente ele vai subir aqui, né? Não vou nem me dar o trabalho de ir lá. Esperar ele chegar aqui. Oi, meu chapa. Carai. Shark. Aí, droga. Caiu. Sobe. Olha isso, velho. Não tem nem como dar fugas. Não tem nem como dar fugas. É muito forte, cara. É muito forte. Negócio impressionante. Impressionante. Vamos ver se tem um maluquinho de perpetuado aqui na Hidra. Tem esse cara aqui. Dragon. Eu gosto. Perpetuado. Tá. Toma a soguita no beijo. Ó, não fez tu nada. Mentira. Porque se fosse eu, tinha sido estudado ali. Ó isso, velho. Ó isso. Tu usou o C da Electric Claw. É mirar pra cima, tá ligado? Tu usou o C da Electric Claw. Tu mira pra cima e usa todos os ataques possíveis. Que tu leva. O cara não perde vida, não. Bicho piruleta. O cara tava falando até agora. Ah, 5 milhões fake, não sei o que, não sei o que lá. Aí vai lá e morreu. Vai lá e morreu. É óbvio que eu vou correr dele. O cara tá de Buda dando clique pra cacete. O cara não quer se transformar, não. 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 A habilidade de Papa Kill é muito, é muito forte. É muito forte. O cara não quer se transformar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha só agora, vamos lá. Eu sou óbvio. parente de такую car. Vamos lá e morrendo. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL